Música Direto da Videira Centro Fortaleza começa agora o Videira News Música Música Já chegamos ao terceiro mês do compromisso Faça Sua Parte Estamos muito felizes com tudo que Deus tem feito aqui É com muita satisfação que apresentamos os nossos primeiros sonhos que se tornaram realidade No dia 2 de fevereiro inauguramos a nossa nova extensão Videira Centro em Fortaleza Foi um momento maravilhoso onde contamos com a presença de mais de 500 pessoas celebrando a Deus Os cultos da Videira Centro estão sendo realizados todos os domingos às 17 horas Nossa outra conquista foi o investimento na Videira Pissarreira Que agora tem um novo palco para os cultos e novos equipamentos de som Agradecemos a você que tem contribuído com a campanha Faça Sua Parte Tornando o nosso sonho de alcançar milhares de vidas para Cristo uma realidade Música Você que está no colégio ou na universidade o seu lugar é no A13 Um lugar para você que ama fazer novas amizades e conhecer mais sobre Jesus e a sua palavra A cada sábado o A13 tem uma programação diferente Dia 15 teremos A13 na sede da Videira Às 18 horas acontece o A13 Júnior mais A13 School E logo após, às 20 horas, será o A13 Universitários Vem pro A13 e traga o seu mais um Música Você que ama investir nas próximas gerações Tem uma excelente oportunidade de servir no Departamento Infantil Ensinando e cuidando de crianças de 2 a 11 anos da nossa igreja Se você quer ser um voluntário neste departamento e no berçário Mande e-mail para Crianças do Reino Arroba ccvideira.com.br Ou ligue 3878-0102 Contamos com você! O Culto das Mulheres de Verdade do mês de março terá uma convidada especial Bianca Toledo Os ingressos já estão à venda na nossa livraria Garanta ainda hoje o seu, pois as vagas são limitadas E anota aí na sua agenda Será no dia 7 de março, na Videira 7 Para você que conhece o IVV ou ainda não conhece o IVV Dia 15 de fevereiro estaremos lá, a partir das 8 horas da manhã Para lhe apresentar todo o IVV e todos os nossos projetos Faça parte desse braço social da nossa igreja Esperamos você no dia 15 de fevereiro, às 8 horas da manhã Música Já está pronta a mais nova produção do Louvor Videira O CD Minha Vida em Tuas Mãos Repleto de canções que irão levar milhares de pessoas a momentos de intimidade e comunhão com Deus Um CD que certamente irá impactar a sua vida O grande show de lançamento será nesta sexta, dia 14 de fevereiro, na sede da Videira, às 19h30 Os ingressos já estão à venda na nossa livraria e são limitados Na compra do seu ingresso, você ganha o CD Garanta hoje o seu ingresso e venha participar deste momento inesquecível Música 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 Vamos ao passo a passo Vamos ao passo a passo Vamos ao passo a passo